O que fazer durante uma crise de ansiedade? Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui o Dr. Anderson do canal Visão Holística. Hoje eu quero ensinar aqui algo que pode e deve ser utilizado na hora da crise de ansiedade, que é um momento, pessoal, muito ruim, onde as pessoas têm palpitação, sensação de desmaio, falta de ar, a respiração fica ofegante, podem sentir taquicardia, que é quando a frequência cardíaca aumenta, a pessoa sente que o coração parece que vai sair do peito, não é mesmo? Então, o que fazer durante uma crise de ansiedade? Um tratamento emergencial, pessoal, para aquele momento da crise. Eu vou te ensinar. Nós vamos utilizar aqui um ponto de acupuntura chamado de C7, ou coração 7. Esse ponto coordena a mente, ele controla a nossa mente, que é o que está em desarmonia na hora dessa crise de ansiedade, tá bom? Nós vamos localizar o ponto, ele fica aqui, ele fica bem aqui, nessa região do seu antebraço, correto? Então, você vai localizar o ponto, ele fica assim, descendo do mindinho, terminou a mão, vai cair no buraquinho, bem aqui é o ponto, certo? E você vai pressionar e segurar, tá bom? Pressiona forte, sem machucar e segura. E ali, enquanto você está segurando esse pontinho, você vai respirar tranquilamente, profundamente. Você vai tentar esse controle, sente a dor aqui, presta atenção na dorzinha que está fazendo aqui no braço e começa a respirar tranquilamente. Puxa bem o ar, solta todo o ar, solta pela boca, puxa pelo nariz. De novo. Solta. Vai fazendo isso, de novo. Solta. Faz isso, pessoal, por um, dois minutinhos. Mantenha a pressão no ponto e vai fazendo a respiração. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Vai deixando a respiração cada vez mais profunda. Eu tenho certeza que isso vai te tirar da crise de ansiedade. Quem gostou, deixa o like. Quem quiser ser nosso aluno, link na descrição. Eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Um forte abraço e até lá. E aí